Um outro aspecto que pode interferir bastante é o nosso conjunto de crenças sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Quando o radiestesista deixa um conjunto de crenças interferir, isso não raro vai acabar afetando a pesquisa. Vou dar aqui alguns exemplos. Se nós pegarmos um conjunto de alimentos e pedirmos para diversos radiestesistas, principalmente quem está no começo, avaliar, não raro nós veremos que as avaliações deles dos alimentos correspondem também em grande parte às suas próprias crenças pessoais. Então, os radiestesistas, principalmente iniciantes que são vegetarianos, eles veem às vezes qualidades excepcionais em alimentos vegetais e veem sérios desequilíbrios em alimentos de origem animal. Quem não é vegetariano, muitas vezes não vai ver o mesmo padrão, tá certo? Então, esse é um exemplo de como as crenças às vezes podem afetar um pouco. E isso não só em radiestesia. Nós devemos lembrar que a radiestesia é uma atividade fundamentalmente psíquica. Então, qualquer coisa que está relacionada ao psiquismo está sujeito também a esse tipo de problema. Em radiestesia, eu já citei um exemplo até em outro vídeo, que faz muito tempo, uma pessoa fez uma análise de radiestesia para mim, por exemplo, e chegou à conclusão que eu não servia para ser radiestesista, depois de uma breve análise. É claro que a pessoa influenciou, porque ali eu já tinha mais de 10 anos de estrada em radiestesia. Continuo até hoje com resultados muito bons, ok? Então, foi uma clara interferência da pessoa. Fora do aspecto da radiestesia, quando eu era mais jovem, por exemplo, eu usava muita roupa preta, como essa daqui. Mas roupa preta, camiseta preta, calça preta, sapato preto. E aí, não raro, você tinha, de repente, houve casos da pessoa olhar para mim e roupa preta, tal, né? O Sérgio não parecia ser um cara muito brincalhão. Então, aura negra, porque a pessoa se deixava influenciar pelo aspecto daquilo que estava vendo. Então, essa questão, ela não ocorre somente em radiestesia. Poxa, Sérgio, mas então, qual o grau de segurança da radiestesia? A questão é que é o seguinte, ó. O radiestesista, um radiestesista profissional, ele aprendeu a isolar estes fatores, tá? Como eu disse, a influência mental, ela pode ocorrer em qualquer etapa do desenvolvimento do radiestesista. E todo radiestesista, para ser profissional, ele terá que aprender a superar esses obstáculos. Ele terá que aprender a isolar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, de um determinado tema, ou de uma determinada pessoa, de um determinado objeto de pesquisa, da sua sensibilidade. É uma tarefa que ela pode parecer realmente muito difícil. Tem sim um grau de dificuldade, alguns mais, outros menos. Mas, primeiro, não é nenhum bicho de sete cabeças. É perfeitamente possível superar essas dificuldades. E, por fim, mas não menos importante, tá? Bons cursos, boas formações, como o da Escola Internacional, que eu sou o fundador, trabalham esse aspecto nos seus alunos, ok? Então, nós temos muito isso. Nós ensinamos como você pode superar essa dificuldade, como você pode superar as interferências. E, por fim, vamos lá.